Como conquistar a confiança do gato? Não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e compartilhar com alguém que precise desse tipo de informação. Dê espaço. Os gatos presam muito pelo próprio espaço. Por isso, se você quer conquistar o seu bichano, separe um local da casa que seja para ele, onde tem a cama, os potinhos com água e comida e os brinquedos. Reserve outro espaço separado para a caixa de areia e mantenha sempre limpo. É necessário pelo menos uma limpeza por dia. Delimitar essa zona é importante para proporcionar qualidade de vida e também educá-lo corretamente delimitando os espaços. Associação positiva. Seu gato terá mais vontade de passar tempo com você se associar sua presença de maneira positiva. Como? Se toda vez que você aparecer as experiências forem boas, ou seja, ele ganhar comida, brincadeiras ou carinhos, com o passar do tempo seu gato vai associar que, com a sua chegada, acontecem apenas coisas agradáveis com ele. Pelo contrário, se quando você chega tudo se enche de ruídos e situações estressantes para o gato, a associação que ele fará de sua imagem será bem mais negativa. Esforce-se para que a cada dia seu gato fique bem com você, e logo verá como começará a ganhar a confiança dele. Evitar castigo. O uso do castigo não apenas fará seu gato te associar a coisas negativas como também aumentará seus níveis de estresse e ansiedade. Fará com que se mostre inseguro ou inibido e, em geral, irá piorar sua relação. O ideal na hora de educar um gato é apostar em reforçar as condutas positivas e, quando aparecerem problemas de comportamento, buscar as causas e a ajuda de um profissional ou especialista no assunto. Jogos diários. Brincadeiras são uma atividade que você deveria realizar diariamente com seu gato. É importante para melhorar seu vínculo com ele, mas também para estimular a mente e enriquecer o dia a dia. No mercado encontraremos brinquedos de todos os tipos, como varas de pescar ou ratos de brinquedo. No entanto, recomendamos que você vá mais além e encontre brinquedos de estimulação mental, como o Kong, ou brinquedos que o incentivem a se exercitar e melhorar seus reflexos. Dê amor. Os gatos são sempre gratos àqueles que cuidam deles e os protegem, mas às vezes, podem se mostrar muito ariscos em determinadas situações. No entanto, expressar seu carinho para o gato de forma indiscutível, seja através de beijos, carícias ou palavras amáveis, é uma boa forma de fazer com que ele te aceite. Enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental é um fator importante para qualquer animal de estimação, pois assegura o bem-estar psicológico dos pets. Por exemplo, se você vive com o seu gato em um apartamento, é necessário ter brinquedos que o estimulem psicologicamente e fisicamente. Afinal, os gatos são caçadores por natureza e precisam ter liberdade para expressar esse comportamento.